A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite, amigos, de frente para os árbitros, lado esquerdo. Gico, astez. Camiar o sâmbu, paura. La adugine astea. De frente. Obrigado, presidente. Obrigado por levantar os seus braços. Claudio, esquerda. De costas. Caminando o sul do palco. Caminando o sul do palco. de frente Camila, obrigada por voltar Obrigado a todos por ter voltado aos seus lugares A frente é a canta de número 91, 93, 95, 97, 98 O lado esquerdo de bastos Caminhada surta de volta Lado direto G3 Caminhada surta de volta Caminhada surta de volta Caminhada surta de volta E eu pedi por favor todas as atletas que virem futebol Mostrando o número para os arcos por favor Mostrando como repartar, por favor Obrigado, Clare da Ju, de 17 de novembro, assiste o palco Em quinto lugar, minha atleta, Vanessa Mota, equipe Cláudio, mais dois Em quarto lugar, Tatiana Reis, equipe Marcelo Tomás Em terceiro lugar, Luciane Vasconcelos, Alex Tini Em segundo lugar, é a atleta, disputadíssimo por um ponto Em segundo lugar, Adriane Barbosa, equipe Nasha E a campeã da categoria Fistmas Model Classe 3, Misters Oeste 2023 Paula, Carolina Barbosa, equipe Bruno Fernandes Somente as atletas, junta mais um pouquinho, por favor Obrigado, atletas, a campeã permanece no palco Que bom! Em segundo lugar, você pode correr, mas um pouquinho Em primeiro lugar, seja fale infются� Jeder sistema Que bom! playa só Be Loud